Num vídeo anterior, utilizámos a redução ao absurdo para mostrar que a raiz quadrada de 2 é irracional. Neste vídeo, o que eu quero fazer é essencialmente utilizar o mesmo método, mas de uma forma mais geral, para mostrar que a raiz quadrada de qualquer número primo é irracional. Então, vamos assumir que P é primo. P é primo. E vamos fazer isto de forma a conseguirmos uma redução ao absurdo. Então, vamos assumir que a raiz quadrada de P é irracional. E vamos ver se isto nos leva a algum absurdo. Se algo é irracional, isso significa que o podemos representar como a razão de dois números inteiros. E se podemos representar algo como a razão de dois inteiros, isso significa que também o podemos representar como a razão de dois números inteiros primos entre si. ou dois números inteiros, que não têm divisores em comum. Portanto, podemos representá-lo como uma fração que é irredutível. Então, estou a assumir que A, esta fração que estou a escrever aqui, A sobre B, que isto aqui é uma fração irredutível. Podem dizer, bom, e como é que eu posso fazer isso? Bom, isto ser racional significa que posso representar a raiz quadrada de P como uma fração, como uma razão de dois números inteiros. E se posso representar algo como a razão de dois números inteiros, posso continuar a dividir tanto o numerador como o denominador pelos divisores comuns, até, eventualmente, obter uma fração irredutível. Uma fração irredutível. Então, estou a assumir que esta é a situação em que estamos aqui. Portanto, isto é irredutível. E isto é importante para a nossa prova. Irredutível. O que é outra forma de dizer que A e B são números primos entre si. O que é outra forma de dizer que A e B não partilham nenhum divisor comum além do 1. Vamos agora ver se conseguimos manipular um pouco isto. E levando ambos os lados ao quadrado, obtemos que P é igual a... Bem, A sobre B, tudo ao quadrado, é o mesmo que A ao quadrado sobre B ao quadrado. A ao quadrado sobre B ao quadrado. Podemos multiplicar ambos os lados por B ao quadrado e obtemos que B ao quadrado vezes P é igual a A ao quadrado. é igual a A ao quadrado. O que é que isto nos diz sobre A ao quadrado? Bom, B é um número inteiro. Então, B ao quadrado tem de ser um número inteiro. Um número inteiro vezes P é igual a A ao quadrado. Portanto, isso significa que P tem de ser um divisor de A ao quadrado. Deixem-me escrever isto. Então, A ao quadrado é múltiplo de P. Agora, o que é que isto nos diz sobre A? Será que isto nos diz que A também tem de ser múltiplo de P? Bom, para pensar nisso, vamos pensar na decomposição de A em fatores primos. Vamos dizer que A pode ser e qualquer número pode ser reescrito como um produto de números primos. Qualquer número inteiro. Então, vamos escrever isto aqui como um produto de números primos. Vamos supor que tenho o meu primeiro fator primo vezes o meu segundo fator primo. Tudo até ao meu enésimo fator primo. Não sei quantos fatores primos A tem realmente. Estou apenas a supor que A é um número inteiro. Então, isto é a decomposição de A em fatores primos. Qual será a decomposição de A ao quadrado em fatores primos? Bem, A ao quadrado é apenas A vezes A. A sua decomposição em números primos será F1 vezes F2, tudo até Fn. E depois isso vezes F1 vezes F2 vezes tudo até Fn. Ou poderia rearranjá-los se quisesse. F1 vezes F1 vezes F2 vezes F2, tudo até Fn vezes Fn. Agora, sabemos que A ao quadrado é um múltiplo de P. P é um número primo. Então, P tem de ser um destes números na decomposição em fatores primos. P poderia ser F2 ou P poderia ser F1, mas P tem de ser um destes números na decomposição em fatores primos. Então, P tem de ser um destes fatores. Bom, se for, vamos supor, e vou escolher um destes aleatoriamente, vamos supor que P é F2. Se P é F2, então isso significa que P também é um fator de A. Portanto, isto permite-nos deduzir que A é um múltiplo de P. A outra forma de dizer isto é que podemos representar A como sendo algum número inteiro vezes P. Um número inteiro vezes P. Agora, porquê que isto é interessante? E, na realidade, deixem-me sublinhar isto, porque vamos usar esta parte mais tarde novamente. Mas como é que podemos usar isto? Tal como fizemos quando provámos que a raiz quadrada de 2 é irracional, vamos agora substituir esta parte nesta equação aqui. Então, obtemos B ao quadrado vezes P. Temos que B ao quadrado vezes P é igual a A ao quadrado. Estamos a supor agora que podemos representar A como um número inteiro K vezes P. Portanto, agora podemos reescrever isto como um número inteiro K vezes P. vezes P. Então, vamos ver se multiplicarmos isto. Então, obtemos B ao quadrado vezes P e, provavelmente, conseguem ver no que é que isto vai dar. É igual a K ao quadrado, K ao quadrado vezes P ao quadrado, vezes P ao quadrado. Podemos dividir ambos os lados por P e obtemos B ao quadrado é igual a P vezes K ao quadrado ou K ao quadrado vezes P. K ao quadrado vezes P. Usando o mesmo argumento usado anteriormente, B ao quadrado vezes P, se A ao quadrado é igual a B ao quadrado vezes P, isso diz-nos que A ao quadrado é um múltiplo de P. Então, agora temos isto ao contrário. B ao quadrado é igual a um certo número inteiro ao quadrado, o que continuará a ser um número inteiro vezes P. Então, B ao quadrado tem de ser um múltiplo, tem de ser um múltiplo de P. Isto diz-nos que B ao quadrado é múltiplo de P. E pela lógica que aplicámos aqui, isso diz-nos que B é um múltiplo de P. B é múltiplo de P. E aqui está o absurdo. Isto estabelece uma contradição com o que assumimos no início. Assumimos que A e B são números primos entre si. Isso diz-nos que eles não partilham nenhum fator comum além do 1. Assumimos que isto era irredutível. Mas, acabámos de estabelecer, a partir disto, deduzimos que A é um múltiplo de P e B é um múltiplo de P, o que significa que esta fração pode ser reduzida. Podemos dividir o numerador e o denominador por P. Então, esse é o nosso absurdo. Começamos assumindo que isto não podia ser reduzido, mas depois mostramos que não. Isto é, pode ser reduzido. O numerador e o denominador têm P como um divisor comum. Então, estabelecemos a contradição. O nosso absurdo. A raiz quadrada de P não pode ser racional. A raiz quadrada de P é irracional. Deixem-me escrever isto. A raiz quadrada de P é irracional. É irracional por causa desta prova, por redução ao absurdo.